Fala mecânica teria sido a causa do acidente com os trens no metrô hoje pela manhã. O sistema automático de alerta teria mandado ordem para acelerar. O maquinista disse que tentou, mas não conseguiu frear manualmente. Eram quase duas e meia da tarde quando os trens voltaram a circular no trecho entre as estações Carrão e Itaquera. Os ônibus que circulam na radial leste e que tiveram o itinerário alterado por causa do acidente partiam lotados. No início da tarde, os trens envolvidos na colisão foram recolhidos ao pátio. A perícia técnica vai analisar agora os dados da Caixa Preta, que como no avião, o trem também possui, com velocidade e outras informações técnicas do momento da batida, além do registro de voz. Uma perícia preliminar constatou que houve falha no sistema de freio automático, que faz o trem parar sozinho ao se aproximar de outro. Foi o condutor que percebeu a falha e acionou o freio de emergência. Ele tinha visto o trem na frente, a velocidade foi reduzindo para 40 por hora, e o normal é que quando chegasse um pouco mais próximo, a distância em 150 metros, o trem iria parar. E isso por algum motivo não só não parou, como ele acelerou. Ao acelerar, o operador de trem percebeu, está tudo em si automático, e aí ele deu emergência no trem, que é exatamente para ele parar de uma forma mais forte, para evitar a colisão. E puxou o freio de emergência? De emergência. E aí acabou tendo uma colisão, mas uma colisão que foi inferior se o operador de trem não tivesse feito. Para o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o sistema automático falhou por causa da sobrecarga dos trens, que estariam recebendo manutenção baseada em padrões antigos. Tem dois sinais, um sinal que é rever a manutenção do metrô, ver o que está acontecendo para que isso não ocorra novamente, que ninguém quer isso. E segundo, que tem na linha 4, que é não ter o operador de trem, que seja revisto imediatamente para que algo do tipo, uma tragédia maior inclusive, não ocorra por lá. A linha 3 vermelha é a maior, com 22 quilômetros de extensão, e a mais superlotada do metrô de São Paulo. Nos horários de pico, chega a transportar oito passageiros por metro quadrado, quase o dobro do que seria tolerável.